Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou reproduzir mais uma make que vocês me pediram muito É a maquiagem da Pri Lessa que ela fez, uma menina muito linda, a Francine Elke Eu vou mostrar pra vocês, olha que maquiagem mais linda Eu tirei print da maquiagem e deixei aqui no meu celular Essa, gente, que maquiagem mais linda! A Pri tem um talento muito incrível, né? Eu não acompanho o trabalho dela de perto, mas eu reconheço o talento que ela tem E quando eu vi essa maquiagem no perfil da Fran, eu pensei, nossa, que linda! E é bem característica a maquiagem da Pri E assim, eu achei muito diferente esse olho Eu gostei muito do delineado, tá bem preto Com certeza tem dois cílios aqui, porque tá super volumoso A sobrancelha dela tá bem corrigida também Então eu até tirei um pouco do excesso da minha pra tentar fazer algo parecido Eu achei a sobrancelha um pouco clara Mas pode ser porque eu tô acostumada a fazer a minha sobrancelha, que ela é escura Então isso, tem alguns detalhes que eu não vou conseguir reproduzir Esse olho, esse brilho, com certeza é uma sombra duocromática Eu não tenho nada, nada, nada parecido Então eu vou me inspirar, vou misturar alguns produtos que eu tenho aqui Pra tentar dar o mesmo brilho Não vai ficar na mesma cor Batom vermelho, que eu amo E eu tô com saudade de fazer uma maquiagem com glitter Batom vermelho e um olho bem poderoso Eu salvei também a foto do lado, porque eu pesquisei muito Pesquisei muito não, eu catei como que tava esse olho aberto E pelo que eu vi nessa fotinha aqui, não tem nada na parte de baixo E eu acho que é no mesmo dia, tá? Pela característica aqui da maquiagem, o delineado Então eu acredito que tem só um lápis preto Se tem alguma coisa e muito rímel Ou só uma sombrinha marrom Não dá pra ver, eu não encontrei outra foto E é assim que eu vou me inspirar Agora eu vou ficar quietinha, porque eu preciso ligar o ventilador Porque tá muito quente Meu ar-condicionado ainda não chegou Mas eu comprei, tá bom? Beijo e vem acompanhar esse vídeo com nós Ai, migas Eu comecei então Fazia um tempo, né? Que eu não trazia a preparação de pele com vocês Eu tô limpando com a água micelar da Ruby Rose Eu gosto muito dela Eu não utilizo ela profissionalmente Eu sei que muita gente tem dúvidas Se todos os produtos que eu mostro Eu utilizo profissionalmente Mas não Muitos é só da automaquiagem mesmo Então eu limpo bem Eu tava com a pele bem sujinha Tinha passado o dia inteiro fora Também passei um hidratantezinho Esse da Nivea, de morango Gosto muito dele Como eu ia passar um batom mate E a minha boca tá um pouco ressecada Eu sempre gosto de hidratar E pra fazer de primer e hidratante E fixador de maquiagem Eu peguei o BT Mermaid Ele é um ativo Um produto muito gostosinho Que fixa a maquiagem Deixa a tua pele viçosa E ele tem vários ativos Que faz a tua pele ficar mais bonita Hidratada E enfim Com os seus nutrientes devidos Então passei em todo o rosto E já venho depois Passando um primer Porque eu tô com os poros bem abertos Principalmente na região do nariz Então eu peguei esse The Porefessional Ele é muito bom E eu vou aplicando ele com batidinhas Pra entrar bem dentro do meu furinho Sério gente Tem que fazer assim Porque vai dar mais resultado Muita gente fala Ai eu não vejo diferença de primer Vê se tu tá passando certo Porque arrastar nem sempre dá certo Depende muito do primer E da textura dele Esse mais em creminho Quando tu dá batidinhas Fica perfeito E já vou aplicando a base Agora eu misturei a base da Pausa Nossa gente Fazia tanto tempo que eu não utilizava ela Eu peguei a cor 01 E misturei com o SOS Makeup Que é o diluidor da Pausa pra Feminices Ela tem um rebocão muito lindo E eu sei que a maquiagem da Pri Tem essa característica de reboco E a Fran também gosta muito O canal da Fran também não acompanho Mas eu sigo ela no Instagram Eu adoro as maquiagens dela Acho o estilo dela muito Ai gente Muito menininha Muito fofa E eu sei que muita gente gosta dela Por isso que eu quis reproduzir Fora que a maquiagem é perfeita Então eu vou dando batidinhas Essa esponja é da Real Techniques Com batidinhas é sempre melhor Principalmente quando a base tem uma textura mais grossa E eu passei um pouco na olheira também Na olheira Na orelha Porque eu tava com ela vermelhinha Não sei porque Às vezes ela fica Então só pra deixar mais uniforme Já que eu tava com o cabelo preso E resolvi também utilizar o corretivo da Bruna Tavares Nem precisava de corretivo Sério, não precisava Mas pra deixar a preparação de pele completa Deixar tudo bem, direitinho Eu resolvi utilizar ela também E eu separei aqui os produtos tudo da Bruna Tudo isso que ela desenvolviu Tanto Pausa quanto a linha Bruna Tavares também Porque, não sei Acho que eu nunca fiz isso Eu nunca utilizei todos em uma maquiagem só E eu tava curiosa pra testar Aí eu peguei um corretivo Esse é o BT40, se eu não me engano É o 40, o 45 E utilizei ele como contorno em creme E ficou muito bonito Ficou super fácil de espalhar Só que como esse corretivo é mate Eu primeiro apliquei de um lado Assentei com a esponja E eu não fiz o corte dessa cena Pra vocês verem como foi fácil de esfumar Sério, muito fácil Com a mão bem levinha Tu consegue construir esse esfumado E aí sim, terminei de um lado E já vim do outro lado Pra realmente não secar Então eu fiz na lateral do rosto Subi um pouquinho pras têmporas Um pouco na testa também E no queixo, né? Já que eu tô com essa coisa no pescoço Às vezes parece que o pescoço Tá junto com a cara E assim dá uma divisão bonita E a Fran tava com o nariz bem fininho Dava pra ver o contorno Então eu fiz também um contorno no nariz Eu peguei um pincel de esfumar Pra esse contorno não ficar marcado E com o corretivo também Peguei um pouquinho da tampinha Sabe? Que sempre sobra o restinho Bem pouquinho mesmo E fui esfumando Pra deixar esse acabamento mais natural Eu apliquei também abaixo da boca Pra dar mais volume Eu sei que eu tenho bastante volume na boca Mas são efeitos de maquiagem Antes de selar a pele Eu peguei o... Ai, qual que é o nome desse? Gente, é o douradinho Da Bruna Tavares O iluminador É muito, muito lindo O gold Gente, eu acertei finalmente na iluminação E vocês conseguem ver o quanto ele reflete Então eu tô utilizando ele antes Pra pigmentar bem Mas ele vai vir como se fosse uma iluminação De dentro pra fora Porque o pó por cima vai tirar da intensidade dele Mas não tem problema Porque depois eu vou aplicar um outro iluminador Mas apliquei em todos os pontos No nariz Aqui na bochechinha mesmo Em cima da boca No arco do cupido Porque quando tu passa o batom Ele fica muito mais valorizado No queixo E entre a sobrancelha A Pri faz muito esse ponto de iluminação Eu acho muito bonito E eu sempre faço as minhas maquiagens, né? Depois que eu percebi que ela fazia também Pra dar uma polida nesse iluminador Eu peguei um pincel leque Olha como fica reluzente A Bru mesmo disse Quanto mais tu pole o iluminador Mais reluzente ele fica E eu só queria mostrar isso pra vocês Porque na verdade vai perder um pouco a intensidade depois, né? Eu peguei um blush Esse é da Benefit Eu não tenho nenhum blush da Pausa Eu acredito que ela nem tem ainda E ele é um tom de rosa Bem clarinho Acetinado O acetinado desse blush Vai combinar com o iluminador E ele vai parecer que tá tudo uma coisa só Vocês vão ver a diferença Quer dizer, não mostrei, né? Mas enfim Dá muita diferença Quando tu consegue aplicar um blush Que é específico pro teu tom de pele Por exemplo Esse blush é clarinho Ele tem a pigmentação exata Pra ficar do tom que ele é Se ele fosse mais escuro Não ia dar certo Teria que dosar Peguei um contorno qualquer Esse tem um tom mais quente Porque eu percebi que na maquiagem também Tinha um tom mais quente E eu passei com um pincel bem grandão Porque eu não queria deixar esse contorno muito marcado Acho que assim fica mais bonito E eu selei em todos os cantinhos Peguei o pó da Bruna Eu tô viciada nesse pó Eu só tenho esse tom Vocês estão me perguntando Não usei profissionalmente também Porque eu tô testando primeiro em mim Isso é muito importante Quando tu compra um produto Testa em ti antes E apliquei esse pó Com a esponja Em todo meu rosto Dei uma concentração Aonde o produto acumula mais, né? Que é abaixo dos olhos Ali no meu bigode chinês Na verdade no meu bigode chinês Não acumula muito Mas acumula Então eu apliquei bastante ali Em todo o rosto Aí vocês perceberam, né? Que o iluminador já ficou um pouquinho mais apagado Mas ele tá ali Então eu só vim com esse da Inglot Pra dar o estourinho Ele é lindo demais A minha cor é a 02 Que ele é um tom mais rosado Ele é um pouco escuro pra minha pele Se vocês verem de frente Vocês conseguem ver a marcação Do iluminador Mas eu não me incomodo com isso, tá? Sinceramente Eu, Tainara, não me incomodo Porque quando bate luz É quando ele fica mais bonito Em vídeo Fica mara Eu só volto com um pouquinho Do outro pincel Pra esfumar E a pele está pronta Ai, sério Que orgulho E como eu sou ansiosa E eu já sabia Que eu ia passar batom vermelho Eu peguei o Bru Não Eu peguei o batom Bruna Da Bruna Tavares O Bru é o Gloss E apliquei nos meus lábios Com muita calma Desenhando bem Fazendo com que esse batom Fique bem pigmentado Às vezes Quando tu passa só uma camada Fina Não deixa a cor real dele Então eu fui Prestando atenção E aplicando Bem direitinho Gente, eu deixo esse steak de batom Porque me dá uma paz Ver as pessoas passando batom E se eu gosto Eu acredito que quem me segue gosta Aquela louca, né? Sério, me dá uma paz Eu acho tão lindo Ver as pessoas passando batom Mas agora A gente já vai pra sobrancelha Eu peguei essa pastinha Óbvio Da Milani A Dark Brown Ela tem um tom super frio Ele é muito bonito E eu coloquei Apenas no ponto alto Da minha sobrancelha Ai, gente É muito difícil Pra fazer correção Porque Depende do dia Depende da minha vibe Eu gosto da sobrancelha natural Mas como a maquiagem Pedia uma sobrancelha Bem corrigida Eu fiz assim Onde eu tenho mais falhas Na minha sobrancelha No ponto alto Em alguns lugares No meio da sobrancelha Então com o pincel chanfrado Eu fui aplicando Devagar Não aplicando muito produto Pra eu conseguir depois Se eu precisar retirar Com facilidade, né? E aí sim Eu faço recorte Só na parte de baixo Se precisar Eu recordo um pouquinho Na parte de cima Mas sim Com pouquíssimo produto Só pra tirar o excesso Mas eu não senti necessidade Então eu fiz bem direitinho A parte de baixo Pra deixar a sobrancelha Super desenhada Esse pincel é Mara É o F75 da Ruby Rose Pra mim é o melhor pincel Pra fazer o recorte Da sobrancelha Agora Eu peguei o mesmo iluminador Que eu utilizei no rosto E apliquei Esse é o da Bru, tá? Apliquei abaixo da sobrancelha E pra dar o estourinho Eu vim com o da Inglot Eu amo Ai gente, fica tão lindo Eu peguei a paleta Da Mari Saad E utilizei o tom mais clarinho Que tem aí Eu não lembro o tom dele Mas Eu fiz uma base Desfumado O que acontece Esse olho É um olho esfumado E o ponto principal dele É o brilho Agora Eu olhando A foto Aqui no computador O brilho parece Meio prateado Mas quando eu reproduzi Pra mim Parecia dourado Então a maquiagem Ficou um pouco diferente Eu vou explicar pra vocês Isso no final Mas eu fiz assim Um olho bem puxadinho Apliquei no canto externo Subi no côncavo Pra dar profundidade No meu olho E depois Eu peguei uma sombra Mais escura Pra dar mais profundidade ainda E na maquiagem dela Aparecia também Uma sombra marrom Um pouco mais escura É Um pouco puxado Pro tom quente Não sei gente É uma maquiagem muito doida E levava sempre Essa sombra mais pra fora Pra deixar o olhar maior O olho da fria é grande E é um olho arredondado Então quando tu faz Esse esfumado mais pra fora Ele dá uma amplitude E deixa o olho muito maior O meu olho é grande Não é amendoado Mas dá o mesmo efeito E fui trocando de pincel Esfumando as bordas Pra deixar tudo bem esfumado E aí Que vem o problema Eu peguei essa sombra Que ele é um Um dourado Mas Fechado mesmo Não é um douradão Mas era o dourado Que na hora eu achava Que era certo Tô um pouco frustrada Porque não é Mas tudo bem gente É que eu não sei a sombra Que ela usou E eu apliquei com o dedo Porque as sombras da Mari Cintilante Ficam mais pigmentadas Quando tu aplica com o dedo E aí o charme Dessa maquiagem Eu peguei esse pigmento Que é o mesmo tom Quase o mesmo tom Só que um pouco mais fechado Que a sombra da Mari E apliquei em todo O olho Eu levei um pouquinho Acima do côncavo Bem pouquinho Esfumando E trouxe até o final Do canto externo Porque o olho inteiro Era brilhoso Então apliquei com o pincel Desfumar E logo em seguida Eu peguei o glitter Athena Porque eu vi um brilho Diferente ali Uma coisa muito bonita E eu quis Botar um monte de brilho Misturado Só pra fazer uma lembrança E esse pigmento Athena Da Fundy É muito, muito, muito lindo Volto com o pincel Desfumar Só pra intensificar O côncavo Porque dá pra ver sim Uma sombrinha ali No côncavo E agora Eu já vim com o delineado Eu utilizei o delineador Da Inglot O delineado dela Tá super preto E esse é o meu Delineador mais preto E eu peguei esse pincel Emprestado de uma amiga minha E agora Eu vou medir Esse delineado O que eu faço? Eu deixo o delineador Um pouquinho longe do olho Pra fazer com que o olho Fique maior Então aos pouquinhos Eu vou fazendo esse rabinho E sem segredo Eu vou deixar a montagem Do delineado Aí pra vocês assistirem E pra deixar o rabinho Mais perfeito ainda Eu peguei o mesmo pincel Da Ruby Rose E fui afinando a pontinha Pra deixar um delineado Super gatinho E eu vou tirando o excesso Com o dedo E quando não sai Eu pego um contonete E isso me ajuda A fazer o acabamento Fica super bonito Bem naturalzinho Na parte de baixo Dos olhos Eu até então Não tinha descoberto O que ela fez Na verdade Agora fazendo o voiceover Eu sei que tava mais escuro Mas na foto que eu peguei Parecia tá super clarinha O que me faz questionar Se era no mesmo dia Mas tudo bem E já vim com o rímel Esse rímel da Ruby Rose Eu tô gostando bastante dele Deixa meus cílios Bem pretinho Bem penteadinho Então eu passei ele Antes de aplicar Os cílios pros tiços Fiz uma camada bem generosa E essa ficou a maquiagem O que vocês acharam Eu quero muito saber Eu achei linda Só não achei nada a ver com o da Fran Eu achei que ficou bem diferente A técnica Consegui pegar um feeling A iluminação abaixo da sobrancelha O delineado bem puxado Botão vermelho óbvio né Porque Botão vermelho é a minha especialidade A pele ficou bem produzida também Bem iluminada Esse iluminador da Inglot É maravilhoso né Só o pigmento Que ficou bem diferente Mas eu acredito que daria Pra substituir Por quê? Ele brilha Da mesma forma Então assim Ele lembra Muito a técnica Porque eu peguei Bastante referência Só que obviamente O brilho dela É muito diferente Se alguém sabe Que brilha aquele Deixa aqui nos comentários Que eu quero muito saber Os cílios fuchis Ficou meio capenho Eu acho que um deles É meio tortinho E eu não vou saber Que marca esses cílios Porque tava perdido No meu quarto Eu vi que os dois Tinha bastante volume E eu toquei no meu olho E esse é o meu resultado Espero que vocês tenham gostado Um beijo Me siga no Instagram Se inscreve no canal Pra gente chegar 300k Ai meu Deus Tô muito feliz Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gurias Tchau Tchau Tchau